Música Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo Porque abre todas as portas do coração Água de beber Água de beber Água de beber Água de beber Eu nunca tive coisa tão certa Entrei pra escola do perdão Mas minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de beber 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 Água de beber, água de beber, água de beber, água de beber. Eu nunca tive coisa tão certa, entrei pra escola do perdão. Mas minha casa vive aberta, que abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, água de beber, água de beber. Água de beber, água de beber, água de beber. Água de beber, água de beber. Obrigada. Obrigada. Thank you. Crystal Symphony Avenue Saloon. Obrigada. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração. Mas o amor sabe o segredo. Porque abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber. Água de beber, água de beber. Água de beber. Água de beber, água de beber, água de beber. Eu nunca tive coisa tão certa, entrei pra escola do perdão. Mas minha casa vive aberta, mas minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, água de beber. Água de beber, água de beber. Água de beber, água de beber, água de beber. Aguadji, baby Aguadji, baby Come on Aguadji, baby Aguadji, baby Eu nunca tive Coisa tão certa Entrei pra escola Do perdão Mas minha casa Vive a perdão Que abre todas as portas Do coração Aguadji, baby Aguadji, baby Come on Aguadji, baby Aguadji, baby Aguadji, baby Aguadji, baby Aguadji, baby Aguadji, baby Obrigada, obrigada, obrigado, Crystal Symphony Avenue Saloon.